Recentemente teve aquele empréstimo consignado do Auxílio Brasil, a coluna da Andréa Sadi trouxe uma informação de um parecer do Tribunal de Contas da União que recomendou agora a suspensão desse empréstimo consignado do Auxílio Brasil, para que seja suspenso. Essa é uma recomendação que se deve ao possível uso do consignado do Auxílio Brasil para interferir politicamente nas eleições presidenciais, porque esse empréstimo foi liberado entre o primeiro e o segundo turno, agora em outubro. E para quem não sabe, esse empréstimo consignado, a pessoa que ganha o Auxílio Brasil de R$ 600, ela poderia pegar no banco um empréstimo e depois ir descontando do seu benefício que ela recebe no mês. Só que no entanto, a gente tem o benefício garantido até o final de dezembro e não para o ano que vem que não está garantido. A Caixa Econômica Federal deverá explicar por que decidiu começar agora em outubro. A instituição financeira deverá se manifestar sobre o caso em até cinco dias úteis, a partir do parecer que foi dado ontem. Então, ontem começou a contar cinco dias úteis, deve responder até o meio da semana que vem. O que você acha desse parecer do Tribunal de Contas da União falando sobre o empréstimo consignado? Está corretíssimo, corretíssimo em vários aspectos. Primeiro, é um crime eleitoral. Está sendo dado para ajudar na eleição. O sujeito pode ir lá fazer um empréstimo de R$ 2 mil e vai receber aquela bolada antes das eleições e pode ser que enche os olhos e vote no Bolsonaro. Só que é uma maldade. Por quê? Porque é descontado do salário direto e os juros estão maiores do que os juros do mercado. Quer dizer, está uma loucura. É uma maldade e é crime eleitoral.